A quarta-feira terminou assim para o Corinthians. É um jogo onde a responsabilidade passa a ser toda do Corinthians e a gente não pode errar. E a gente tem que trazer essa responsabilidade para nós mesmos. O peso da camisa, o peso da torcida, o peso de ter grandes jogadores. Quando você entra achando que você pode vencer o jogo a qualquer momento, isso pode te prejudicar. Mas o Corinthians soube lidar bem com essa pressão. Foram 60% de postos de bola contra a 40, 21 finalizações contra a 9. Aos poucos vamos equilibrando a parte ofensiva para ficar um time bem forte. Dessa vez o pequeno não assustou o grande. Com segurança, o Corinthians passou pela Caldeiras. Aqui no estádio de postos de Caldas, imprensa, torcida e banco de reservas ficam muito próximos. Por isso, deu para a gente prestar bem atenção nas reações do Fábio Carilli. E elas contam bem como foi a classificação do Corinthians. No começo, nervosismo. E olha que a primeira chance do Corinthians no jogo saiu da boca dele. O Carilli chamou o Felipe Bastos e cantou como deveria ser abatido. E o Corinthians cobra falta com o Felipe Bastos, mandou direto para o gol, espalma, né Guetti? E aí não demorou muito para o primeiro sorriso do Carilli aparecer. A gente sempre fica com a imagem de como vai começar o jogo, né? Quando a gente começou, que a gente já começou a morder, a pressionar e tocar a bola, opa, estamos no jogo. E foi assim, roubando a bola, que o Corinthians começou a pressionar a Caldeiras. Rodriguinho dominou no meio, levantou a cabeça e lançou para Marlone. Do Marlone para o Gabriel, do Gabriel direto para a trave. Na sobra, Neguete evitou o gol do Corinthians. Recebeu, agora está com chance de uma jogada que pode virar uma conclusão. Bateu para o gol, o Gabriel na trave do rebote, o Marlone não pegou firme na bola. Passou a ser só uma questão de tempo. Por isso, o Carilli cria pressa e pressão. Deu certo. Olha só essa imagem, repare no Rodriguinho. Ele está sendo marcado, aí dá alguns passos para a esquerda e se livra da marcação. Cruzamento perfeito, 1 a 0, Corinthians. Rodriguinho, gol do Corinthians. A comemoração foi ali, bem do ladinho, no banco do Fábio Carilli. O gol saiu aos 39 minutos do primeiro tempo. Depois, o Corinthians só precisou administrar o resultado. O Carilli, a ansiedade. Rodriguinho ainda quase fez o segundo. Espalma, Neguete! E aí, pelo bom jogo, ao ser substituído, recebeu o reconhecimento do treinador. Já fez um ano maravilhoso, o ano de 2016. E tenho certeza, pela dedicação dele, pela qualidade que ele tem, vai ser um 2017 muito bom também. A equipe tentou fazer um jogo seguro para que não pudesse acontecer nenhum deslize, para que a gente não pudesse perder a classificação. E conseguimos, né? Conseguiram sim, Rodriguinho. Sem sustos, sem zebras. A Copa do Brasil 2017 começou para o Corinthians. O contrato do Rodriguinho termina no final.